Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô com mais um episódio aqui do vídeo de Abrindo as Coisas, minha querida. Eu tô com o cabelo meio desarrumado aqui, meio assim... Uma coisa galcosta. Meu nome é Gal. No meu caso, Gal Barriga, né? Que tá... É uma pochete finíssima, querida. Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Vocês que já começam a conversação já cedo, no começo do vídeo, já me tiram a concentração do que eu tô fazendo. Por culpa do seis, fubá, que vocês são muito faladeiros demais. Hoje vocês tão que nem umas maritacas. Mas, vamos abrir as coisas, então. Mas antes de abrir, fubá, eu preciso, ó, encarecidamente, pedindo pro seis. Pedindo, eu tô implorando, gente do céu. Se inscreva nesse canal. Não é justo. Quem tá assistindo sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino. Gente, por favor, Silvio Santo, tem criança chorando aqui em casa. Se inscreva que não é justo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que ele vai touchar mais vídeo no celular que vocês chegam a pererecar, fubá do céu. Aperta o sininho também pro YouTube, tá avisando vocês quando tem vídeo novo. Vamos abrir as caixas, então. A primeira, fubá, é essa daqui, ó. Deixa eu ver de onde será essa caixa. Cadê, meu Deus? Aqui. Ela é da Julieta de Jacareí, São Paulo. Mas é nome diferente. Faz tempo que eu não vejo esse nome de Julieta, né? Deixa eu abrir aqui, então. Pra ver o que que a Julieta mandou aqui. Ai, Julieta do céu, a curiosidade chega a me corromper a alma. Tá abrindo, gente, ó. Tá abrindo, calma aí. Puxar o lado que abre agora. Ai, meu Deus. Nunca sei. Talvez seja aqui, vou ver. Nossa senhora das coisas. Peraí, fubá, vou colocar pra cá, pra lá poder cruxando. Mas, gente do céu, parece um caminhão do Faustão. Tá cheio, tá cheio. Vamos começar por isso aqui, ó. Tá escrito, fubá, felicidades. Minha felicidade é ter vocês aqui comigo, gente, assistindo. Vocês são o melhor escrito do YouTube. A melhor qualidade, querido. Se vocês fossem perfumes, vocês seriam perfume francês. Então, que eu gosto de vocês. Ó, veio essa camiseta aqui. Olha que bonita, fubá. Gente, que finíssimo, ó. A Isadora Regina, querida. Ainda mais escrito aqui com estampa de oncinha, vou me sentir a Maria Marroa. Veio essa camiseta aqui também, ó. Que linda. Olha, fubá. Da manga comprida, pra não passar desaforo de frio. E veio essa camiseta listrada aqui, ó. Olha, ninguém diz. Um azul da cor do céu, querida. Com riscos de laranja pra acentuar minha silhueta. Esse daqui, fubá, é pra mãe. Olha, queria pegar. Deixa eu ver. Certinho. Olha que bonita. Bonita a camiseta. Olha, querido, não pode pegar. Olha, as duas é lindas e bonitas. Bonita mesmo. Olha. Julieta, Deus te abençoe. Adorei de coração. As duas ficou certinho pra mim, tá bom? Que Deus abençoe você. Tchau. E daí, veio uma cartinha. Cartinha não, uma cartona, né, querida? Eu tô me sentindo a Xuxa lendo a carta junto com o Moderninho. Vocês lembram? Se vocês gostavam de ver a Xuxa lendo a carta com o Moderninho, um beijo vazio no que vocês vivem. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Uma carta, dentro de outra carta? O que será isso, meu Deus? Vamos abrir essa aqui também. Pera lá. Ai, meu Deus do céu. O que caiu aqui? Vocês mandaram 200 reais pra mim. Gente, mas não precisava. Ai, precisava sim. Como que não precisava? Ai, gente, porque é pecado vocês mandarem dinheiro, gente. Basta vocês assistirem o vídeo. Basta vocês compartilharem. Eu fico louco de feliz com o carinho de vocês, né? Deixa eu colocar aqui no bojo do meu Xuxa. Já que mandaram, tá guardado. Já tá aqui na poupança Bamerinos e no Panamericano. Lembra do comercial, Fubá? O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerinos continua numa boa. Se vocês lembram desse comercial, querida, já sabe, né? Tá no grupo de risco. Vamos lá. Já quero aí, 2 de maio de 2022. Oi, Fubá. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui na minha cidade tá um friozinho, tá muito gostoso. Querido Fubá, você entrou na minha vida quando tava muito triste. Tinha perdido o meu irmão, que criei desde os 5 anos de idade. Foi quando, do nada, resolvi mexer na internet. Foi quando eu ouvi você falando que não deveríamos ficar tristes. Na verdade, a mãe deve ficar triste mesmo. Tem hora que daí fica, né, Fubá? Vai fazer o quê? Tem que ir levando com a barriga, mas o correto não é ficar. Deus não pode ir no mundo pra ficar triste. Tem toda a cartinha aqui. Um dia eu vou ler a cartinha pra vocês. Vocês sabem que eu leio. Que Deus abençoe você e sua mãe sempre. Mande um abraço para meu filho Anderson. Beijos, Julieta. Você fica lindo vestido de mulher. Qualquer hora se vista de novo de mulher pra vocês. Daqui a pouco eu mando um beijo. Vamos continuar a ver os presentes aqui, ó. Que ela mandou, ó. Mandou de tudo, Fubá. Tem um sucrilhos. Ai, que delícia. Eu adoro sucrilhos. Eu sinto o sabor da energia. Chega a dar a revigoragem ver esse tigre. Eu me sinto uma jacuatirica do brejo. Ela mandou também, Fubá. Ai, que belezinha. Olha aqui. Uma caneca daquela de beber café. Olha, combina também a cozinha. Adorei. Fazia quanto tempo que eu não vi uma caneca dessa? Gente, é da época dos seis, não é? Meu Deus. Adorei a canequinha. Daí ela mandou um copo inúdo sabor de carne defumada. Uma vez a mãe foi comprar mortadela do homem que vendia na perua. Que antigamente, mortadela, presuntos, essas coisas. Passava um homem que a perua vendendo aqui, né? E a mãe falou assim, vê um pouco daquela mortadela perfumada pra mim. O homem ficou olhando pra ela assim. E mandou a sabor de galinha caipira picante. É o galinha do sítio que comeu pimenta, né? Depois pegaram ela e tacaram aqui. Uma prima distante nossa. Mandou, Fubá, um toddy de nescau sabor canela. Nossa, nem sabia que existia isso. Olha como estamos. Esse aqui é sabor de chocomelo. Não sei o que significa. E esse aqui é sabor de chocolate branco. Gente, eles estão entuchando o sabor de nós, né? Depois do miojo de chocolate, vem o descaldo de chocomelo. Qual será a próxima vítima? Um doce de leite de pinga? Aguarde e verás. Daí ela mandou Fubá essa tapoeira aqui, ó. Daquela de abrir a orelhinha. Nossa, já achei das coisas na tapoeira também. Mandou dois cotonetes pra limpar minha orelha, meu umbigo, meu sovaco. Tudo quanto é buraco que tiver no corpo. Mandou essa lixa pra poder estar aparando a minha unha. Mandou esse algodão quadradinho pra poder estar limpando o rosto, né? Nossa, quantos? Isso aqui pra poder passar o meu leite de colônia todo dia de manhã. Não mentira. Eu passo... Ah, eu ia falar água que isso seja nada. Eu passo... Não passo, não. Passo sorofisiológico. Vocês sabem, né? Quem me acompanha, quem me persegue no Instagram sabe. E olha. E de quebra ganhei uma linda tapoeira. Daí Fubá tem mais essa tapoeira aqui, ó. Vamos ver o que que vem nela. Nossa, tá cheio de as coisas aqui também. Mandou esse chocolate... Ô, não é chocolate. Não. É uma bolachinha recheada sabor torta de limão. Ai, que delícia que deve ser isso aqui, meu Deus do céu. Parece que eu cheguei a sentir o sabor agora. Vocês sentiram também? Pois não é o sabor. É a lombriga do Seixo que deu uma olhada pra cima. Mais duas carreirinhas de chocolate Ferreiro Rocher. Eu comi um desse na casa da Tia Elza. Ai, que delícia. E mais dois Mirabel sabor torta de limão também. Nossa, gente do céu. As minhas lombriga já tá dançando lambada. Mas não assim, não é desse jeito a minha barriga assim, ó. Só esperando. E de quebra mais uma linda tapoeira. Vocês pensam que acabou? Nunca nesse Brasil. Tem mais coisa aqui, ó. Ela mandou esse presente, Fubá. Deixa eu ver o que que significa ele. Abriu aqui o lacinho. Ai, você não puxa o laço? Pera lá. Ai, senhor. O que será? Ou vem aqui. Ai, Fubá. Não vou mostrar. Mentira. Eu vou sim. Calma aí. Nem eu tô sabendo o que que é ainda. Eu vou puxar aqui junto com vocês. Aquelas meninas lá do Faustão, né? Que vai puxando a ficha assim. Vai dançando e puxando a ficha. Até cair a chapa e ela ser despedida. Vamos ver o que que é. Gente, olha que finíssimo, querida. Uma panela depressão. Olha lá. Uma linda panela depressão na categoria. Não devia se chamar panela depressão. Devia se chamar panela felicidade. Panela facilidade. Panela carne molinha, que fosse, né? Ué, cadê o bico da panela? Gente, não veio o bico? Vai escapar tudo da minha pressão. Ah, não. Tá aqui dentro. Tá aqui. Ai, que chique. Agora eu já vou poder fazer uma mandioca, um feijão. Ir no mercado, pedir a carne mais barata, mais dura que tiver. Vim aqui cozinhar na panela depressão. Servir pra turma e falar que a carne dá boa. Eu falo assim, pode mastigar, querida. Vai, tá desfazeninho na boca. A carne tá até derretendo, né? Nem sabor tem bar. Tá até transparente. O mais importante é que a visita não tá passando fome, né? Se não tiver contente, é só ela entrar no primeiro serve certo que ela achar na rua. Julieta e Anderson. Um beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelos presentes. Eu adorei tudo. Deus abençoe vocês. O próximo, Fubá, é esse daqui. Só que esse não veio quem que mandou. Porque ele chegou. Parece que ele é da... Cadê, Jesus? Não sei se é da Shopping, se é da Aliexpress. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o que que é. Mas o dono não mandou o nome. Pelo menos não tá escrito aqui. Vamos dar uma olhada, Fubá. Já mostro pra vocês. Vamos abrir a porta da esperança. O que será isso? Nossa, o que será que é? Espera lá. Espera aí, tá abrindo. Ai, que caixa bonitinha. Só dá uma colchada aqui pra tirar meu estresse. Já deu uma melhorada. Ó a caixa, Fubá. A caixa da Nissin. Ai, será que eu tô pensando que tu ia ver aqui? Meu Deus do céu. A dona Nissin mandou uma caixa pra mim. Cês nem acreditam. E vão dizer que fui eu. Mas, gente, olha o que que veio aqui na caixa da dona Nissin. Eu tenho certeza que é saborosíssimo. Ai, meu Deus. Bom, peraí, deixa eu roubar a caixa aqui pra vocês. Olha que belezinha, Fubá. Vem o, como que fala? O manual de instruções pra fazer o miojo doce, Fubá. Eu tenho certeza que é saborosíssimo, querida. Eu agradeço a dona Nissin, né? Nossa, o leque da dos deuses, ó. Daí, aqui na caixa vem desse jeito, ó. Duas tigelinhas pra gente poder comer. Ela é de plástico, ó, que bonitinha. Olha lá, que belezinha, Fubá. E daí veio o miojo de beijinho, que eu tenho certeza que é maravilhoso. E o miojo de chocolate, que eu tenho certeza que é um primor. E veio também, Fubá. Um pouco de brigadeiro e um pouco de coco aqui. Dona Nissin, obrigado. Ai, não sei nem o que que eu posso falar. Tenho certeza que vai ser maravilhoso os momentos que eu vou passar comendo esse miojo aqui. Muito obrigado, gente do céu. Deve ser falsa! Ai, não posso perder meu cachê, né, querida? Chegando até sua dor de felicidade. Pode ter certeza que eu vou comer. Obrigado. Falsa! Um luxo. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, dona Nissin, de ter mandado os miojos pra mim. Se tiver sobrando alguma galinha caipira aí, alguma galinha picante, alguma carne, algum tomate da turma da Mônica, se quiser mandar, mande também. Que aqui é que nem barriga de mãe, sempre cabe mais um. Um beijo, gente do céu. Obrigado, viu, pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Esse é o seu presente. E tem bastante caixa aqui pra mim abrir, Fubá. Então, aguarde que eu vou abrir mais. Vocês não perdem por esperar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar olhada como quem não quer nada. Aqui do lado também tem dois vídeos. Vocês podem, ó, fazer pular pra cima. E traga mais gente pro canal. Como que é começo de semana, pode estar o perereco que vocês deviam aí. Sorria sempre, Fubá. E vamos que não levanta a barriga. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.